Ah, Jesus Cristo, bora! Desta vez, hoje vai ser... Hoje vai ser... Casey Animatronics, sim. Por que vai verificar? Por que? Pelo amor de Deus! Dica, para agarrar numa lanterna, olhe para ela e recarregue no botão... Não, carregue no botão de ação. Tá, tô movendo a tela... Opa, aqui. Clique no botão com a imagem na tela, não é certo. Dica, para agarrar num tablet e olhe para ele e agarre no botão de ação. Eu juro que eu não sei português. Porra, maldicinho do céu! Tá, isso foi inesperado. Espera aí que eu não entendo certo. Quanto custa? Hum... Ok, got it. Tá. Que um gado de confortável! Em dez anos, essas vão estar em todos os lugares! Mas, ainda, um humano é irreplaceável. Eu vou lá e ter uma olhada. A bateria derrota muito rapidamente. Você precisa salvar a energia da bateria. Excelente! Há um charger no ofício Ben. Gente, eu vou fazer xixi rapidão e tchau! ? 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 O que é isso? Eu melhoro apoiar a fuga na sala de controle. Segundo o esquema de evacuación na minha sala, a sala de controle está em B7. Ou seja, eu não quero falar essa palavra, velho. Por que tem que ser no escudo? Aqui, o mapa, o B1. Espera aí. Cadê a B7? Aqui, B7. Ah, entendi. Então, bora. Ah, não. É. Ah, meu Deus do céu. Eu vi faisca aqui, viu? Deixa eu ver se eu vou fechar o olho. Não. Tá, acho que pelo que eu me lembro, acho que é aqui. Tá troncada. É, eu faisca de novo. Não, tá vindo aqui. Ah, não. E aí. Cara. Nossa, velho, tô com muito medo. Desde o dia apareceu alguma coisinha aqui. E aí. Agora eu vou morrer. Ai, Jesus. Eu esqueci onde é. Eu soube, dane-se. Eu vou rascar aqui, ó. Não. Trance. Acho que é ali, ó. Amarelo. Não. Trancado. Pelo amor de Deus, tá tudo... Aí. Ah, foda. Ah, foda. Caralho, tô com muito medo. Peraí. Fica só porcaria. O monstro entrar. Ai, Jesus. Acho que é ali. Ai. Ai, que que é? Ai. Ai. tchau, tchau. Tchau, tchau. Apa que é? Que legal, tem um avião passando agora em a mesma. Impressionante. Cara, eu juro que, eu juro que, pelo amor de Deus, opa, opa, acho que é aqui. Olha só a historinha. Rapaz, em condições de ter um ataque cardíaco eu tô quase em 90%. Maluco, se eu tomar mais um susto aqui eu morro. Mas eu não tô mais nenhum susto. Será que aquele bicho ainda tá lá? Meu Deus. Eu acho que é a mesma história. De novo. Vocês viram também, né? Vocês viram? Não, esse bicho não fez isso quando eu cheguei. Acho que eu tenho que... Ai meu Deus. Eu acho que eu não vou tomar susto mais não. Miserável. Ai, essa poxa. Ah, não. Eu pensei de um código. Acho que eu posso ir pra cá. Acho que pensando bem, quando eu passei por aquele bicho eu acho que tinha um papel. Deu? Pera aí. Eu, dá pra correr, né? Ele ainda fica cansado. Ah, não é que eu vou ter que passar por esse bicho de novo. Acho que eu vi esse papel. Não, não tá aqui. Não, não. Opa. Aqui. Eu não vou ver pra cima não. 4, 3, 7, 7. Parou a música. Por que parou a música? Ai, Jesus. Ui. Tá, tô meio susto. 4, 3... Poxa. Você ouviu esse barulho também, né? Daquele monstro. 4, 3, 7, 7. Agora eu preciso apontar a segunda caixa de futebol. Poxa. Ah é, rapaz. Não tomei susto. Agora enquanto eu sigo no quadrado. Quadro elétrico. Ah, fudeu. Não. Poxa. Não. Vou ficar aqui até o sol réar. Por que esses fogos não tem como esperar e ficar de dia? Eu não vou, não. Eu não vou. Eu vou ficar aqui até morrer. Meu Deus. Mas vocês querem ver treta, né? Bora pra treta. Ai, Jesus. Mas tô com muito medo. Opa. Tem alguma coisa ali, mas não voltou agora não. Opa. Tem algum negócio aí mesmo, deixa quieto. Opa. Ali, ali, ali. Não podia faltar, né? Mas fugiu. Você tem que ver essa porcaria. Bem, começando a lembrar. Como você gosta do meu dono? Gostou? 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 Gostou a brincar. Gostou? Quer adora brincar? Gostou? 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 Deu? Gostou? Gostou? Deu? o barulho. Meu Deus, peraí. Meu Deus, um monstro. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu não vou sair daqui, não. Caralho, que aflição. Eu não vou sair daqui, não. Amigo. Amigo do céu. Quando o cara, quando o cara terminou de falar que eu vi a musiquinha, eu falei, ferrou. Morri. Eu vi o bicho. Eu não sei o que aconteceu, mas o bicho, ele correndo a porta, eu falei, fodeu, eu vou correr pra não sei pra onde. Aí a porta abriu, eu falei, bora. E aí eu vim dos armários, eu falei, bora ir pros armários. Ele tá vindo de novo, velho. É só eu ter que finalizar por aqui, porque isso aqui vai ser série. maluco. Muito bem, pessoal. Vai ser isso aí. Pronto. Pelo amor de Deus. Jesus. Ok, é isso aí, viu? Dá like, se inscreve, compartilha pra outras pessoas, se não conseguir, converta novos inscritos. E é isso aí, rapaz. Meu Deus, que susto. Rapaz. Rapaz.